Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo, como vocês já viram no título, é um vídeo especial de Natal e nós vamos conferir um bolo decorado, espero que vocês gostem. Na verdade, esse bolo não tem uma receita, assim, super mirabolante, é um bolo simples. Então vocês podem usar qualquer receita de bolo simples que vocês tenham em casa. E o importante mesmo é fazer a decoração do nosso bolo. Então vamos conferir o vídeo e eu espero que vocês gostem. Como vocês estão vendo, é um bolo bem simples de fazer, é um bolo bem básico, então não tem muito segredo. Mas pra quem quiser a receita, eu vou deixar anotada aqui embaixo, na caixinha de descrição, e também lá no blog, no post do blog. E se vocês quiserem fazer um bolo recheado, fiquem à vontade também. Então vamos começar a nossa decoração do nosso bolo. Pra isso a gente vai usar morangos cortados ao meio, pra fazer um chapéuzinho de Papai Noel. Pra isso é só colocar elas de uma forma que fique tipo um triângulo, mais ou menos, mas contornando a borda do bolo que é redonda. Na próxima etapa a gente vai usar chantilly, então eu estou fazendo algumas pitanguinhas com um saco de confeitar. Você vai contornando como se fosse uma meia lua, pra simular a nossa barba do Papai Noel. Na parte de cima, como é a barra do gorrinho dele, a gente pode fazer uma linha reta mesmo, como eu fiz aí. Não muito reta, mas tudo bem. Não precisa ficar nada perfeito. E aqui na parte de baixo, a gente começa a engrossar essa meia lua. Então a gente começa com as pontas bem mais fininhas, e vamos aumentando na parte de baixo, que é a parte da barba mesmo. Pra fazer o nariz do Papai Noel, a gente vai cortar uma rodelinha de morango, e é só colocar sobre o chantilly. Pra fazer os olhos do Papai Noel e a boca, eu usei um chocolate que eu tinha em casa, que é um chocolate cobertura pra sorvete. Mas vocês podem utilizar chocolate em barra derretido, um chocolate meio amargo, ou chocolate ao leite. O meio amargo, ele fica mais escuro, então fica melhor. E eu usei a faca, a ponta da faca, porque a cobertura do sorvete, ela tem uma liga. Então se eu colocasse diretamente pela embalagem, ia manchar. E ao invés de ficar um olho, poderia ficar um borrão. Então por isso que eu usei a ponta da faca. Pra fazer a boca também, eu usei a faca. E eu fui contornando de uma forma bem devagar. E eu fui contornando de uma forma bem devagar. Eu espero que vocês tenham gostado. E como vocês viram, não é pra ficar uma decoração perfeitinha. É pra ficar algo bem natural e bem caseiro mesmo. Nada de cara de confeitaria. Então é legal vocês chamarem a criançada que estiver em casa pra interagir também, pra fazer também. Esse, né, é o espírito do Natal. Então eu espero que vocês tenham gostado. Curtam bastante o Natal. Festejem com as suas famílias e seus amigos. E esse é o espírito mesmo do Natal que eu desejo a todos vocês. Um Natal repleto de alegria e muita paz. Um beijo e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto